Tudo bom, Miro? Como você tá? Tô bem, Thalita. Você, tranquilinha? Na paz? Tranquila, tudo certo. Tava lento sobre esse caso do Sebastião Pinheiro, inclusive. Um texto que saiu agora ali no Wall, que reporta um pouquinho sobre o que aconteceu. Ele tava ali pilotando, de fato, o helicóptero. Ele mandou ali as pessoas pularem pra que o helicóptero não caísse em cima delas. E depois ele tentou se soltar e ficou preso no cinto. E acabou afundando junto com o helicóptero. Só pra registrar, não tem muito o que comentar. Todo episódio como esse é uma tragédia. Sebastião Pinheiro tem ali um histórico no Chile terrível, inclusive, de mandato. Mas é um registro importante dessa tragédia com esse helicóptero que aconteceu. Queria conversar com você sobre Lula, é claro. Lula lá no Rio de Janeiro é... Hoje, né? Semana passada a gente... Hoje, não. Na verdade, ele já tá em Minas Gerais agora, né? Ele, semana passada, esteve em São Paulo. E eu queria falar sobre esse ponto, inclusive. Sobre como o Lula tá fazendo essa viagem, né? Por estados aí importantes. E se reunindo, neste primeiro momento, com governadores bolsonaristas, inclusive. Né, Miro? Ele esteve com o Tarcísio, em São Paulo. Cláudio Castro, ali no Rio de Janeiro. E hoje, ele se reúne com o Romeu Zema em Minas Gerais. Todos governadores bolsonaristas. Claro que tem esse lance aí no Rio de Janeiro, por exemplo. Fez acenos interessantes pra Eduardo Paes, que concorre nessa eleição municipal. Até uma discussão do PT ser vice ou não, né? Nessa possível chapa. Mas eu achei interessante esses acenos. E sempre com uma pauta relacionada à educação, né? Então, ali em São Paulo, ele anunciou também, eu não lembro o quê, mas tinha alguma pauta de educação ontem no Rio de Janeiro. Institutos no complexo do Alemão, na Maré. Então, e tem uma pauta sempre relacionada à educação. Hoje também é o caso, né? Como que você tá vendo essa movimentação de Lula? Então, Thalita, só uma observaçãozinha sobre o Pinheira. Pinheira do Chile. Que é isso. Sempre lamentável. Uma morte. O Pinheira abusava desse negócio de helicóptero, né? Ele já tinha sido pego em várias irregularidades com helicóptero. Então, um ricaço, meio excêntrico, né? Abusável. E agora lamentável o que ocorreu. Eu lembrei do Pinheira com relação ao Bolsonaro. O Pinheira é um homem de direita, né? Um homem beirando a extrema direita também, um neoliberal convicto e tal. E sempre teve uma relação com o Bolsonaro. Só que teve uma oportunidade que o Bolsonaro fez um discurso muito daquele estilo Bolsonaro, bem baixo nível, atacando a Michele Bachelet, né? Michele Bachelet, ex-presidente do Chile, né? E chegando a falar o seguinte, graças aos militares que mataram o seu pai, a Linde, o comunismo não chegou ao Chile. Naquela ocasião, o Pinheira teve uma postura que me chamou a atenção. Ele discordou publicamente do Bolsonaro. Disse o seguinte, não admito que você fale assim de Bachelet, do pai dela, né? Não admito que você relembre esse triste episódio da nossa história. Então, aqui uma observaçãozinha sobre esse falecimento do Sebastião Pineira, esse ricaço, presidente de duas vezes do Chile e tal, um neoliberal convicto, mas não era tão nojento como esse sujeito viu que presidiu o Brasil durante quatro anos, esse Bolsonaro, o capitão. Com relação ao Lula, o Lula é isso, é um estadista. É o que ele disse para o Tarcísio, eu não estou aqui para agradar o governador, eu estou aqui para cumprir o meu papel de governar para o Brasil, né? Então, seja a questão do túnel em Guarujá, Santos, seja outros investimentos, é para servir ao povo paulista, né? Acabou que teve aquela cena engraçadíssima que ele lembrou, né? O Tarcísio trabalhou com a Dilma, né? Trabalhava no Ministério com a Dilma, né? No Ministério do Governo Dilma, né? E aí teve um gaiato na plateia que brincou, volta para o PT e ele caiu na gargalhada. Foi um momento de descontração do tenso Tarcísio de Freitas, né? Um governador que é acossado por todos os lados, né? Mas é isso, é o Lula estadista, Lula estadista. Diz que essa cena que o Tarcísio gerou um mal-estar entre os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro teve que apagar o incêndio, dizer, não, ele é o meu homem de confiança, né? Mas gerou um mal-estar entre os bolsonaristas, vários parlamentares, né? Deputados bolsonaristas raízes, né? Que chiaram, né? Reclamaram do Tarcísio, onde já seguiu da risada junto com o Lula, né? Mas é o Lula estadista, é o Lula que governa para o Brasil, é a mesma coisa agora no Rio de Janeiro. O Castro também fez altos elogios ao Lula, né? Altos elogios. É aquela velha, foi o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de aluguel do Bolsonaro, que chegou uma vez e disse, né, que é bom não se encontrar demais com o Lula, porque o Lula é muito sedutor, né? É o Lula estadista, né, que pensa Brasil, não é a mesquinharia que foi a mesquinharia do Bolsonaro, sempre rivalizando com os governos do Nordeste, sempre jogando a população, tentando jogar a população contra, né, estimulando o ódio na política, não. É o Lula, né, esse estadista. Agora, tem esse encontro com o Zema. Vamos ver, o Zema, o Zema talvez dos três seja o que está mais sapequinha nos últimos tempos, né? O Tarcísio está mais controlado, até porque ele tem que gerir o estado de São Paulo, e os problemas de São Paulo são muito grandes, né? Então não dá pra, né? Tem que ter uma relação com a União, tem que ter uma relação com o governo federal. O Cláudio no Rio de Janeiro está rompendo com o bolsonarismo, há uma crise, há uma crise, né? Inclusive agora com a história da vice-presidência, há uma crise no Rio de Janeiro, né? E o Cláudio correndo risco também de ir pra cadeia, várias denúncias de corrupção. O Zema é o que está mais sapequinha, né? O que está mais desafiando. Teve essa cena ridícula, né? Inclusive entrando com o processo contra ele, desse negócio da vacinação nas escolas, né? Ele do lado daquele Nicolas, né? Aquele provocador juvenil, né? Aquela criança, né? Falando contra a vacinação, né? Nas escolas, aqui não vai ser obrigatório vacinação, ou seja, se colocando contra tudo que ocorre no mundo, que é pra agradar o público bolsonarista. Então vamos ver como vai ser a relação do Lula com o Gema, né? Com o Zema lá em Minas. Mas é isso, é o Lula estadista, né? Governando o Brasil, pensando bem pro Brasil. Tem que pensar bem pro Brasil, né? Aí você não pode ter um espírito republicano, nesse sentido corretíssimo. Eu às vezes brinco que muito republicanismo acaba dando serviço, dando ar pra direita, né? Pra extrema direita. Mas nesse caso, são recursos públicos, né? Investimentos em obras, né? Investimento principalmente, como você disse, ressaltou, na área de educação, na área social, saúde e tal. Então é esse Lula estadista que mostra exatamente a contraposição ao que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro xingando o governador, o Bolsonaro tá agredindo o governador. São coisas distintas. Um era um sujeito truculento, fascista, e outro é um democrata. Foi eleito, ele mesmo disse, né? O Lula é danado nas frases. O Tarcísio foi eleito, nós vamos ter que respeitar. A não ser que a gente também seja falado, vou de golpe. Ou seja, deu uma indireta no Bolsonaro, né? Na frente do Tarcísio. É o Lula. Político é muito habilidoso. É, então. É muito habilidoso. Realmente, o estadista é muito esperto, né? Porque ele coloca ali Tarcísio no palanque. Já há, inclusive, a informação de que Zema estará no palanque com ele também. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Eu disse que hoje seria esse encontro de Lula e Zema, mas é amanhã, né? Hoje Lula vai pra Minas, mas amanhã acontece esse palanque, então, com o Zema. E esses dois governadores, principalmente, Cláudio Castro já tá fora do páreo, mas esses dois governadores competem pela sucessão ali de Bolsonaro, né? No bolsonarismo. E ele faz afagos públicos, né? A Tarcísio quebrando, de certa maneira, ali, a direita, né? Essa extrema-direita que o tem como um possível sucessor, como um candidato potencial. Então, já pegou mal pra Tarcísio ter sorrido daquela forma, ter caído nos encantos de Lula, né? Realmente, Lula encanta, né? E pegou mal ali pra extrema-direita Tarcísio ter caído nessa. Vamos ver com o Zema. O Zema tá mais saidinho, né? Como você coloca. Vamos ver como vai ser esse palanque amanhã. O que Lula vai conseguir fazer com o Zema. A gente fica aguardando agora, né? Fica na expectativa desse palanque e essa reação de Zema. Vamos ver só. Ele tem que fazer um baita esforça pra controlar as vaias, né? Porque, por exemplo, no Tarcísio teve as vaias e ele mesmo falou, ele foi eleito, nós aqui não somos de dar golpe, então temos que esperar a próxima eleição. Ou seja, deu um recado. No Rio de Janeiro também teve um princípio de vaias. No Zema, até por isso, ele tá numa atitude muito hostil. Ele tá, né? Foi aquele presidente, o ex-presidente Amoedo, não é isso? Ex-presidente do Novo. Porque o Zema é do Novo, né? O empresário, ele que falou, não, o Zema tá querendo agradar o bolsonarismo. Isso é o cara que foi presidente do Novo, né? Que é o partido do Zema. Então, ele tá muito hostil e tem gerado, é isso, tem gerado muita tensão em Minas. Essa cena agora da vacinação gerou muita tensão. A deputada Bia lá de Minas, deputada Estabal do PT, já tá entrando com um pedido de investigação, né? Então, vamos ver como vai driblar esse negócio amanhã, porque o ouvido do Zema vai virar pinico amanhã. Tomara, tomara que, inclusive, de uma forma, assim, indireta, Lula, traga essa questão da vacinação, né? Seria ótimo. Ah, a gente vai estar muito ligado nesse palanque amanhã, viu? Confira amanhã aqui no Bom Para Todos. Miro, trazendo, inclusive, essa discussão sobre Planalto e transportando agora pra Congresso, queria falar com você um pouquinho sobre essa relação, né? É um assunto que tá em alta. Como o Lira, né, tem se posicionado, essa abertura do ano legislativo ali, ele fez um discurso e pareceu, assim, ameaçar. Ah, e sempre que ameaça, isso tá sendo dito amplamente, sempre que alguém ameaça, é porque tá se sentindo atuada, né? Porque tem medo, inclusive, de perder poder. E a gente sabe que tem uma eleição pra acontecer, de presidência da Câmara, a Arthur Lira tá tentando fazer um sucessor, quer apoio do governo, o governo não cedeu ainda. Enfim, como que você vê esse começo de ano legislativo? Essa disputa, nesse momento, entre Planalto e Arthur Lira pode gerar prejuízo no debate de pautas? Como o Lira já falou que, inclusive, pode acontecer, né? Que ele pode trancar a pauta. Como que você tá vendo esse começo de ano aí no legislativo? O legislativo é um problemão do governo Lula. É um problemão do governo Lula, né? Por que isso? Você ter uma vitória épica de Lula presidente da República, derrubar o fascismo, derrotar o fascismo, derrotar todo aquele esquema de corrupção eleitoral, aquele monte de vales, né? Derrotar todo aquele esquema de assédio eleitoral em empresas. Foi uma vitória épica do Lula, só que essa vitória épica do Lula contra o Bolsonaro, era o único que tinha condição de derrotar o Bolsonaro, e pra isso, inclusive, teve que unir muitas forças, teve que juntar chuchu com o Lula, pra derrotar o Bolsonaro, se não, não derrotava, ela não se refletiu nunca no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, o resultado foi muito negativo. É isso, você tem, somando todos os partidos de esquerda, numa visão muito ampla, você elegeu 130 deputados. Só o PL, que é o partido de aluguel do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem partido, é um partido de aluguel, ele já teve nove partidos, né? Só o PL elegeu 99 deputados, ou seja, toda a esquerda juntando PT, PCdoB, PV na Federação Esperança. Rede PSOL, na outra federação, mais PSB, mais PDT, elege 130. Só o PL elegeu 99. E tem bolsonarista espalhado pra tudo que é partido, você vê, nós citamos aqui o Zema. O Zema não é do PL, é do novo. Nós citamos aqui o Tarcísio. O Tarcísio não é do PL, é do republicano. Hamilton Maurão, o general lá do Rio Grande do Sul, republicano. Damares da Goiabeira, republicano. Então, a extrema-direita teve... A extrema-direita e a direita pragmática, fisiológica, com base nas emendas do orçamento, nas emendas secretas, na época do Bolsonaro, elegeu muita gente. Então, a situação no legislativo é muito delicada. Se não tiver pressão de rua, se não tiver mobilização social, como o governo tem que aprovar as coisas, na Câmara e no Senado, o governo vai sendo obrigado a ceder. E o Arthur Lira sabe disso. Então, ele fica o tempo inteiro com a faca no pescoço. O Arthur Lira sabe disso. Ele é, como dizem, no mau sentido, ele é o presidente do sindicato da Câmara. Ele não é presidente da Câmara. Ele representa os interesses desse baixo clero, interesses fisiológicos, e representa a extrema-direita. Tanto é que ele se dava muito bem com o Bolsonaro. Ele se dá mal com o Lula. Mas com o Bolsonaro, ele engavetou tudo que foi pedido, de impeachment. Ele sempre protegeu o Bolsonaro. Ele é um homem de direita, de direita, fisiológico de direita. Então, a relação é difícil. Porque é isso, o governo tem que aprovar um congresso e fica sob a chantagem. O Lira já conseguiu um bocado de coisas. Ele já conseguiu mudar ministros. Três ministros foram mudados. O Centrão ocupou três ministros, três ministérios. Ele já conseguiu mudar a presidência da Caixa Econômica Federal, que não é pouca coisa. Não é isso? Tirar a Rita aí do ABC Paulista, Rita Serrani, colocar um homem de confiança dele. Porque ele vai chantageando. E cada vez ele chantageia mais. Ele não desiste. Então, agora ele está chantageando. Ele está batendo no Padilha, ministro das Relações Institucionais, para atingir o Lula. O objetivo é atingir o Lula. Não é atingir o Padilha. Bate no Padilha para atingir o Lula. Ele voltou a carga com a história do Ministério da Saúde. Ele quer uma orçamento da União, que é o Ministério da Saúde. Não é isso? Então, ele faz uma pressão violenta para os cargos no governo. Ele faz uma pressão violenta pela questão das emendas. Ele está bravinho, porque o Lula cortou 5 bilhões e pouco, 5,6 bilhões das emendas. Ele quer mais. Já está em 50 e poucos bilhões. É o país onde mais se tem, proporcionalmente, mais se tem emenda parlamentar. É um absurdo. Tem um país que é 0,1%, 1%. Aqui é uma monstruosidade de emendas parlamentares. Ele quer mais. Ele não aceita nem esse corte de 5,6 bilhões. Ele quer mais. E ele está fazendo isso que você fala. Então, ele quer cargo. E agora, o alvo é Ministério da Saúde. Ele quer emenda para distribuir para os céus e para deixar de lado o que é a união. É pensar local. Não pensar união. Não pensar visão de nação. Pensar problemas locais e não nação. E ele quer se cacifar para disputa a presidência da Câmara. Esse é o objetivo dele. Porque ele vai sair, mas ele quer ter o homem dele. Ele já está com o nome para aquele parlamentar da Bahia. Ele cacifar. Ele percebe que o governo Lula não dá muita tela para esse nome do Arthur Lira para a presidência. Ao contrário, abana para outros. Então, ele vai para a pressão. Agora, é isso. Tem que medir o que representa essa pressão recente dele. Se é força ou é fraqueza. Porque me deu a impressão no discurso dele de reabertura dos trabalhos legislativos, me deu a impressão de muita arrogância, muita petulância. Nem a base dele gostou muito do discurso provocador, chantageista, chantageista. Então, quando a pessoa arrota muita força, é porque está fraco. Está fraco. Sim. A valentia, às vezes, é um sinal de fraqueza. O cara tem que ficar todo valentão, mas está frágil. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso. Agora, é uma situação muito difícil para o governo Lula. Esse é um... Você tem um fator econômico que é sempre um complicador, a austeridade fiscal, juros nas alturas, tal, que complica o governo Lula, dificulta, né, destravar a economia nacional. Você tem um fator internacional, um mundo em muito conflito, um mundo com uma extrema direita que está crescendo. Você viu o resultado de El Salvador. Eu fiquei impressionado com a pesquisa que saiu semana passada de Portugal. impressionante, partido de extrema direita perigosíssimo, muito vinculado ao Bolsonaro, inclusive, o tal do Ventura, do Chega, 21% de preferência eleitoral para as eleições agora em Portugal. Então, você tem um mundo muito complicado, então, a economia está complicada, o mundo está muito complicado e você tem um Congresso Nacional, principalmente uma Câmara Federal, que é isso, ela é comandada por um chantagista. o Arthur Lira virou um chantagista. Vamos ver se esse discurso dele, toda essa arrogância dele, está parecendo um jagunço, se tudo isso tem a ver com fraqueza. Vamos ver. Geralmente é isso. Quando tem muita expressão de valentia, é porque está com algum problema. está frágil. Você vê, mesmo o Centrão sofreu agora alguns abalos, alguns partidos que faziam parte do Centrão saíram do Centrão, da articulação do Lira, ele está meio mordido com isso. Então, isso vai fragilizando o Lira, por isso, talvez ele esteja todo metido a valentão assim. Mas é um complicador para o governo Lula. Tem uma componente que, no meu entender, é fácil falar, difícil fazer, mas tem uma componente que está faltando. É a componente de mobilização de rua, pressão de rua para fazer avançar as coisas. Essa componente está faltando. Você vê, mesmo projetos interessantes que o governo lança, como não tem base de apoio popular, eles não vinham. Estou lembrando aqui uma que o Marinho, estou lembrando um caso. O Marinho lançou aquela ideia de uma portaria para fixar minimamente regras para o trabalho aos domingos e feriados. Não teve pressão, a direita veio com tudo, as entidades, o governo teve que recuar. Então, essa componente, pressão social, rua, luta, me parece, isso é fácil falar, é difícil fazer, a situação não é fácil do ponto de vista do trabalho, não é fácil do ponto de vista dos movimentos sociais, foram muito atingidos nos últimos anos, seja na sua materialidade, seja na subjetividade, mas essa componente falta. Aí você fica meio refém de um congresso. Saiu agora uma pesquisa que mostra, ele não está com essa bola toda, saiu agora, saiu ontem, uma pesquisa da Atlas, que mostra que os dois políticos mais detestados do Brasil, olha que coisa impressionante, a Globo fez tanto pelo Sérgio Moro, não adiantou, o sujeito afundou. É o político mais detestado do Brasil, impressionante como aumentou a rejeição ao Sérgio Moro. E o segundo é o presidente da Câmara Federal, é o Arthur Lira, mais rejeitado do país. Isso é desgaste, falta essa componente rua. Sérgio Moro, em breve, ex-político, a gente está esperando esse julgamento. E Arthur Lira, concordo, quem tem força, quem tem poder, não fica nesse tom de ameaça, come quietinho. Agora, quando passa a ameaçar desse jeito, é porque está com muito medo de perder esse poder. Algo que vai acontecer, de qualquer forma, porque tem uma eleição pela frente, ele não pode se reeleger, mas quer fazer esse sucessor. Então, muita coisa vai acontecer nesse ano legislativo, a gente vai seguir acompanhando. Você comentou, inclusive, desse desejo de Arthur Lira, do Centrão, pelo Ministério da Saúde, e eu vou fazer um link com algo que a Cissa, nossa diretora, traz aqui essa informação, de que a Nízia Trindade vai estar amanhã nesse evento com o Zema. A gente falou sobre essa possibilidade de trazer o assunto vacinação, muito por conta da fala de o Zema. A Nízia Trindade vai estar ali presente. E ela está muito atuante nesses últimos dias, por conta da vacina da dengue, por conta da situação com a dengue no país. Então, ela tem sido uma figura de destaque do governo nesses últimos dias. mas é isso. A gente continua acompanhando Política Nacional, contando com a ajuda do Miro, para poder entender mais profundamente todas essas movimentações. Obrigada, Miro. Sempre bom conversar com você, viu? Um beijo enorme. Boa semana por aí. Bom trabalho. Diga. Para poder entender ou para complicar tudo de uma vez. Pode ser isso. Os dois. ou para complicar tudo. É isso. Eu vi que você vai estar com o Henrique daqui a pouco. O pastor Henrique. manda um abração para ele e dá os parabéns pelo belíssimo trabalho que ele realiza. O pastor Henrique faz um excelente debate sobre essa questão da força dos evangelhos do Brasil, como tratar essa questão com cuidado. Por favor, então, manda um parabéns, um abração para ele e pelo trabalho que ele vem realizando. É isso. Me lendo? Provavelmente ele está nos ouvindo, já ouviu, mas vou trazer aqui com ele sim. Pode deixar, Miro. Beijo grande para você. Até a próxima. Até quarta-feira. Beijo. Até. Bom trabalho. Tchau, tchau.